Música Estamos tratando dos deveres do marido e da mulher. Nesse décimo terceiro dia, queremos falar sobre o respeito ao marido. O texto é Efésios 5, de 31 a 33, e ali diz assim, Mulher trate com respeito o seu marido. Respeitar é tratar com deferência, respeitar é tratar com delicadeza, respeitar é tratar com exaltação. Há muitas vezes situações dentro do casamento em que a mulher expõe o marido a situações desrespeitosas. Claro que isso também acontece do marido para com a esposa. Eu quero tratar no texto bíblico da esposa, mas o que eu vou dizer para a esposa serve também para o seu marido. Lembro de certa vez uma esposa se aproximar de mim e na frente de muitas pessoas. Ela começou a falar do marido e dizer tantas coisas. Eu tentava sair do meio das pessoas porque aquele assunto estava expondo o marido as situações tão delicadas na frente das pessoas, tirando a sua autoridade diante das pessoas. Pode ser que seu marido tenha dificuldades, pode ser que ele não seja a melhor pessoa do mundo, mas se você tem que tratar desses problemas, trate com ele ou com alguém de confiança, mas trate isso reservadamente, não exponha seu marido. Também lembro de certa feita em que uma esposa nos pediu para evangelizar o marido que não era crente. Oramos por muito tempo até decidirmos ir à casa dele para evangelizá-lo. Eu estava sentado na sala falando de Cristo para ele, mas quando chegou a hora de fazer o apelo, de confrontá-lo com o evangelho para que ele dissesse sim ou não a Jesus, a esposa simplesmente veio à sala e disse Ah, pastor, esse aí não tem jeito. Se você é crente, seu marido tem problemas, você ora por ele, por que você achar que ele não tem jeito? O Deus que você crê é um Deus de milagres, é um Deus de mudança das pessoas ou você ora só por orar? São situações assim que às vezes machucam, que às vezes expõem, que às vezes abrem brechas dentro do casamento. O que a palavra de Deus está dizendo é que o respeito é algo que precisa ser mantido na relação marido e mulher, como também pais e filhos. Todo mundo tem jeito se estiver na mão de Deus. Não há ninguém que não possa ser transformado pelo poder de Deus. Não há casamento que não possa ser restaurado pelo poder de Deus. Não há vida que não possa ser transformada pelo Senhor. Então, trate cada pessoa com respeito. Trate o seu marido, trate os seus filhos, trate a sua esposa com respeito. Quando você não for conseguir isso, peça a Deus que lhe dê essa capacidade. Então, ore para que dentro da sua casa, na sua relação com o seu esposo, com os seus filhos, haja respeito. Nesta relação, haja o cuidado de cada um procurar o melhor do outro e não o pior. Olhe para o outro e procure o melhor dele. Peça isso a Deus. Deus abençoe sua família.